Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre o programa Sempre Presente do Itaú, tá certo? Vamos falar desses cartões aqui e vamos falar do programa Sempre Presente mas antes, não deixe de se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, nosso Instagram e no nosso grupo do WhatsApp 011-94975-0711, tá certo? Depois aqui embaixo do vídeo também está escrito aqui para vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal assim a nossa comunidade de cartões cresce ainda mais, tá ok? Vamos lá então falar sobre o programa Sempre Presente do Itaú que são esses cartões aqui que vêm desde o início do varejo, né? até o cartão Black e cartão Personalité, tá certo? Então vem desde o varejo até o Personalité e os Blacks Infinity, tá ok? Para quem é correntista do banco, do programa Sempre Presente basta você acessar essa conta na sua conta do banco do Itaú e clicar na opção Conta Corrente, tá vendo? Conta Corrente, Cartões, olha lá, Conta Corrente, Cartões depois embaixo o Programa de Fidelidade, tá ok? Aí vem Catálogo de Recompensas, tá ok? Aí você pega, clica aqui e você faz o cadastro A aba do site é esse daqui A aba do site que você vai ver é esse daqui que vocês vão estar vendo aqui, ó Imagens para não correntista Então, aqui você vai entrar no site, tá vendo? www.itaú.fidelidade E quem não é correntista vai clicar com o número do cartão aqui Acessar, tá? Quem é correntista vai direto aqui no catálogo de recompensas Ele vai te jogar para outra página E não correntista, cartão de crédito, o número do cartão, tá certo? Se você for cliente Personal IT Tem a experiência Personal IT Sempre Presente Aí vem falando em matéria Ele vem mostrando E muda a imagem do site Isso aqui é uma experiência de Personal IT Você vê que é diferente do varejo, tá ok? E tem o espaço também Personal IT Em alguns Shopping Centers Quem tem o cartão Personal IT Não tem nada a ver com o programa Sempre Presente Mas, andando aqui nessa linha do Personal IT Quem é, tem alguns shoppings que tem um espaço VIP Para quem é cliente do Personal IT Apresenta o cartão Tem acesso ali àquela salinha de aconchego dentro de alguns shoppings, tá ok? Além do programa de gastronomia do Personal IT Que faz parte, então, dentro do programa Sempre Presente Além também de outros programas Que o Itaú Personal IT lança Para os clientes exclusivos do Personal IT Como, por exemplo Você gasta 600 reais no cartão de crédito Platinum Ganha uma caneta brilhosa Trabalhosa Bem interessante a caneta E se for cartão black Uma caneta e um par de brincos Então, eles lançam, geralmente, promoções desse tipo Para agradar os clientes do público de alta renda Tá certo? E do varejo Quando eu falo varejo Também inclui o Uniclass Aí vem os programas normais do Sem Presente Que é Você atingir cada ponto Você ganha o dólar Cada dólar gasto Você ganha um ponto Na verdade E aí você troca por produtos do Sem Presente no site Tanto de pessoa física Quanto de pessoa jurídica Que o jurídico também participa do programa Sem Presente Que é o Business, tá certo? Também tem no programa Sem Presente O Acelerador de Ponto Que se você aderir a esse programa Você paga 4% do valor das suas compras com o cartão Serve para o varejo Uniclass e Personal IT, tá certo? Então, eles cobram 4% do valor total das suas compras Pontuação do cartão Platinum A cada dólar gasto 1 dólar 1.5 No cartão Platinum convencional Desculpa No cartão Platinum Conversão válida para Platinum Itaú Card Com conversão simples, tá certo? 1 dólar 1 ponto Ok? Então a diferença do cartão Platinum Avançado 1 ponto e meio E nos cartões simples do Platinum do Itaú 1 dólar 1 ponto Os cartões Gold e Internacional 1 dólar 1 ponto E os cartões Black e Infinity 1 dólar 2 pontos Tá certo? A validade dos pontos No Black e Infinity No cartão Platinum 36 meses E no Internacional e no Gold 24 meses Tá certo? 3 anos e 2 anos Para os demais Consulta e Resgate de Pontos Você vê também pelo site Do Itaú Tá certo? De qualquer variante aí Ou para quem não for cliente Também pelo site Com seus cartões Tá certo? Então vamos mostrar para você O regulamento De recompensas Do sempre presente aqui Então vamos lá Acompanha comigo aqui O varejo O Internacional O Gold Tá certo? O Platinum Light Com conversão simples 1 dólar 1 ponto Para cada A diferença 36 meses Para o Platinum 24 para os outros O Platinum O Black e Infinity Varejo 1 dólar O Platinum 1,5 ponto 36 meses Black e Infinity 1 dólar 2 pontos 36 meses Cliente Uniclass Internacional Gold 1 ponto 1 dólar 1 ponto 24 meses Platinum 1,5 ponto 36 meses Certo? Certo? Personal IT Platinum Gold Tá vendo aqui? E Platinum Olha lá Personal IT Desculpa Gold Platinum 1,5 ponto 1,5 ponto 24 meses Para o Gold 36 meses Para o Platinum E o Black Infinity Personal IT 2 pontos Para os clientes Dessa categoria E para os clientes Private Bank O Platinum 1,5 ponto E o Infinity Black O Private 2 pontos 36 meses Então o Private Personal IT Exatamente igual O Uniclass E o Varejo Também igual Tá certo? Deu bem entender aqui direitinho A pontuação Versus dólar E a quantidade de meses Que segura A pontuação Para não inspirar Os pontos Tá certo? No Business Heroes É a mesma coisa Tem o programa De Sempre Presente Onde as empresas Podem trocar por produtos Clicando No site Itaú.com.br Barra Programa Sempre Presente Business Barra Parceiros E aí você tem acesso Ao site E troca de produtos O que é troca de produtos Leandro? Você pode trocar Por vários produtos Tem aí Eletro Doméstico Tem aí Recarte de Celular Vale Presente Compras Cinema Cafeteria Aí produtos Cafeteria Televisão Micro Onda Tudo que já fazem Os programas tradicionais O Sempre Presente Também Tem a mesma função Tá certo? Além também Você pode fazer um simulador de pontos Você pode pôr aqui Simular os pontos Para ganhar Geralmente as empresas Todas fazem isso A Porto Seguro Tem Acelerador de pontos Simulador de pontos Então As empresas Já vem trabalhando Dessa forma aqui E o catálogo Sempre Presente Que é uma vasta quantidade De produtos Que tem Do programa Sempre Presente Tá certo? Aqui eu não vou ler Para vocês não Vai estar no vídeo Vocês podem ler Falando a quantidade De pontos E tal Do programa O site Itaú.com.br Para a fidelidade Tá certo? E os cartões Que fazem parte Do programa Sempre Presente Gente É um programa O que mais Estiga A gente ver aqui É a pontuação A gente vê Que ele tá lá Em 1 1,5 2 1,5 2 E se você pagar Os 4% Da valor da compra Você Vai ter A pontuação Com mais 4% Ou seja Você pode Transformar Os seus pontos Dobrar e triplicar A pontuação Dos cartões Porém Você vai pagar Por isso Vale a pena? Se você viaja Muito E vê Que as milhagens De pontos Não é superior Ao que você Posse comprar De milhas Avulsas Vale a pena Por exemplo Você transforma O programa Sempre Presente Por múltiplos Por exemplo Da múltiplos Vai viajar Com as empresas Parceiras Vale a pena Pagar 4% Da fatura Do cartão Ou comprar As milhas Pelo programa Da múltiplos Você tem que fazer Uma análise Daí verificar O que é bom Para você Está certo? Se fizer Pelas mais A mesma coisa Se fizer Pelas mais A mesma coisa Uma dica Que eu dou Para vocês Quando for Transferir A pontuação Os seus pontos Do programa Sem presente Para alguma Empresa Parceira Verifica se naquele mês Tem alguma promoção Por exemplo Transfere os Programas Sem Presente Do Itaú Para múltiplos E ganhe 100% de bônus Ou seja Se você tiver 30 mil pontos Aqui E você transferir Para múltiplos Você vai ganhar 60 mil pontos Ao invés de 30 Vai para 60 Então acompanhe O site Dessas empresas Antes de transferir E verifique se tem Alguma promoção Geralmente Sempre no mês Tem uma promoção Da Smile Da Azul E da Latam Tá certo? Acompanhe sempre O site E verifique se vale A pena ou não Transferir também As milhares Tá ok? Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Dá um like E se inscreva Em nosso canal Cartões De crédito Alta Renda Quero mandar um abraço Para Recife No Pernambuco Para o nosso amigo Clécio Clécio Um abraço Do Leandro Para você Do pessoal Do Cartões Alta Renda Do nosso grupo Um abração Para vocês Do Recife No Pernambuco Para o nosso amigo Clécio E também Para a Americana No interior De São Paulo Para o pessoal Inteiro De Americana Que pediu Para mim Um abraço Na Avenida Ianguera Passando pela Americana Um abraço Pessoal de Americana De Pernambuco Um forte abraço Para o seu amigo Leandro Até o próximo vídeo Fique com Deus